Olá a todos, sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação. Todos os dias temos novidades quentinhas pra você, de manhã à tarde à noite, sempre com uma notícia, sempre com uma informação que vai agregar muito aí na tua vida e vai te trazer bastante saúde e conhecimento. E no vídeo de hoje nós vamos falar dessa fruta que é bastante suculenta. Sua fruta, ou melhor, sua polpa, é muito suculenta e nós estamos falando da melancia, a melancia que veio da África. Você sabia que a melancia veio da África e ela passou a ser consumida no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Porque ela possui uma polpa levemente doce e muito agradável? Sim, e ainda é rica em água, fonte de carboidrato e mais, possui vitaminas importantes para o organismo. Você sabia que ela é rica em vitamina C e vitamina A? Além de sais minerais como cálcio, magnésio, fósforo, sódio e também o potássio. Você sabe por que a sua cor vermelha indica aí? O que indica a cor vermelha? Indica a presença de licopeno. E licopeno é vida, gente. Licopeno é um antioxidante potente que combate os radicais livres do organismo. Por conta disso, por conta da sua polpa vermelha, dessa cor vermelha do licopeno, ela ajuda a prevenir doenças cardíacas e até câncer. Agora você conhece outros benefícios da melancia? Vou te contar, tá bom? Você sabia que ela ajuda a diminuir os riscos de doenças cardiovasculares? Sim, gente, essa fruta é magnífica, né? E ela contém magnésio e potássio, que são minerais que reduzem a pressão arterial. A melancia também contém citrulina, é outro aminoácido. Ele aumenta os níveis de ácido de óxido nítrico no organismo e ajuda a expandir os vasos sanguíneos. O que isso quer dizer? Quer dizer que também ajuda a controlar o colesterol ruim do organismo. Essas condições estão associadas a fatores de riscos para quem tem doenças cardiovasculares. E não para por aí não, sabe por quê? Porque ela também melhora a imunidade, além de fazer muito bem para a visão. Sim, a melancia pode auxiliar na proteção dos olhos, evitando doenças como catarata e degeneração macular. Isso porque o alimento contém substâncias antioxidantes como beta-caroteno, substância precursora da vitamina A. A luteína também é presente, a vitamina A, por exemplo, previne a cegueira noturna. Outro nutriente, ou melhor, outro benefício. Melhora a digestão. O organismo digere facilmente a melancia, pois além de ser composta por bastante água, as fibras presentes na sua polpa ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. Mas eu tenho certeza que isso aí você já sabia, né? As fibras, elas estruturam aí o bolo fecal e a água ajuda a manter a fluidez do trato digestivo. Por isso, o consumo regular, ele previne a contispação. Mais benefício, gente. Contribui com o funcionamento cerebral. Olha que maravilha. E ainda tem propriedades diuréticas. Outro benefício que é bastante conhecido. Esse daí eu tenho certeza que você já sabia também. Com sua elevada quantidade de água, a melancia aumenta a produção de urina. Por isso, possui um efeito diurético. Isso é benefício principalmente para aquelas pessoas que sofrem de retenção aí hídrica e também de inchaços. Algumas pessoas com problemas renais também podem se beneficiar com o uso dessa fruta, pois previne a formação aí de cálculos. Gostou, gente? Se você gostou, deixa um joinha nesse vídeo. Aproveita pra se inscrever no nosso canal e eu encontro vocês aqui embaixo nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.